Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem, diz, me diz, se não tem, chove, não molha, desse jeito que sou Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem, diz, me diz, se não tem, chove, não molha, desse jeito que sou Quando amo é pra valer, quando amo é pra valer, dou o carinho, me entrego, faço o amor acontecer Quando amo é pra valer, dou o carinho, me entrego, faço o amor acontecer Vamos namorar, beijar na boca Quando eu te pegar Você vai vir, vai abalar, quando meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir, vai abalar, quando meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Mas vai, vai sacudir Vai abalar Quando meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai, vai abalar, quando meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Não há quem resista A essa sinfonia Tampores e refigs a soar Na magia desse dia de festa É pra levantar É pra levantar a poeira Solte o corpo, ficar parado É torteira Vai, vai sacudir Vai abalar, quando meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai abalar, quando meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Vou abrir mão de fundo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de mim 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 Vai, vai abalar, quando meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Mas vai, vai sacudir Vai, vai abalar, quando meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Só vai, vai sacudir Vai abalar, quando meu amor passar Vai, vai abalar, quando meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Explode o coração, é muita emoção no ar Explode o coração, é muita emoção no ar